Alô meu Brasil, olha só Para tirar a hinhaca que o povo diga que ele tem pé frio Está aqui a moada do meu caminhão Vou mostrar para tu Vou mostrar para o Brasil É, o caminhão não tem esse negócio de dizer que é pé frio Pega aqui para ver se tem pé frio Quem tem garralo bom meu amigo Não tem o que dizer não Mas se o caba está a pé não pode fazer nada pô Não é? Aí ele vai quer dizer que é pé frio, entendi Mas então aí relaxadão Aí ó Relaxadão, olha Olha, olha o que foi com o fã Mandou para ele um fã Olha Pôzinho de serraria Hein? Aí tem cavalo forte lá dentro Tem da pretinha Fenuzinho A favinha ali É que passa bem, compadre Amanhã E os peixes que estavam ali no tanque? Tem peixe ali de mais de 18 quilos É, que ninguém gosta mais não O peixe ele cresce Para os que acham que Thiago Vaqueiro É o peso É fácil Vamos montar um pulizinho aqui Fala aí para a galera Quatro palpites só Aí galera Como vocês acham que ele sempre falou errado Vocês jogam o contrário Eu vou dizer para ganhar o dinheiro Para ganhar o dinheiro Não, eu lhe pergunto e tu diga Vá WS e bacana Pode falar a verdade Mas eu vou falar para o meu coração certo É Eu acho que dá WS Pronto E agora gera guerra Gera Gera, né? Gera Rapaz Eu acho que dá a naio Então pronto Só esses quatro palpites Gera